E aí galera Turnipart, tudo bem? Hoje a gente está aqui no Autódromo Internacional de Curitiba, que vai rolar o Track Day. Então fica ligado aí que eu vou mostrar para vocês como é o evento e o que rola por aqui. Eu sou a Pietra e seja bem-vindo a mais um vídeo Turnipart. Mas antes já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos assim que saírem. O evento rola periodicamente e ele permite que a galera que gosta de correr use o Autódromo para isso e tem o papel de conscientizar essa mesma galera que existe o local certo para correr e que esse local não é a rua. Carros de todo tipo de motor e... De novo. Carros de todo tipo de motor e preparação podem participar do evento, porque ele não tem caráter competitivo, apesar da galera ficar cronometrando o tempo que dá na volta aqui e ficar comparando com os amigos. Eu estou aqui com o Rafael da Eurotunning, que ele vende chip de potência e logo mais vai ter Natunin Parts para vender. E aí Rafael, como que é participar do Track Day? O Track Day é uma experiência muito gostosa para aquela pessoa que sempre gosta de estar no volante. Sempre tem aquele motorista que vai viajar, ele é o cara que quer estar dirigindo. Não importa o carro que você tem, se ele é um carro 1.0, um carro mais fraco, ou se é um carro com mais cavalaria. O legal é você aprender a ter o domínio do carro, é você desenvolver a técnica de segurar, controlar nas curvas, o ponto da frenagem, o traçado. Então tudo isso é um processo, é uma evolução, mas é muito gostoso. Independente do carro que a pessoa tem, pode ser 1.0, pode ser turbo mexido, estar no Track Day é sempre muito bom. E o seu carro hoje, o que ele tem de diferente? Então o meu carro, ele é um Golf GTI 2017, eu fiz bastante upgrades nele porque eu sou importador e distribuidor de chip de potência, então para os meus clientes eu tenho que dar o bom exemplo daquilo que a gente pode fazer. A turbina, foi colocada a turbina do Golf R, chamada IS38. Eu coloquei um intercooler, que é o que resfria o ar que vai para dentro do motor. Coloquei um intake, coloquei um downpipe, um catchback completo, todo o escapamento com válvulas. Coloquei um radiador de óleo, porque na pista, pela cavalaria que o carro tem, o óleo aquece bastante, então para preservar o motor é um radiador de óleo. As molas são originais, troquei os amortecedores e o kit de freio do Golf R também. Ah, bacana. E você começou como? O meu primeiro carro de pista, não é carro de pista, mas o carro de rua que eu vim para a pista foi um up TSI. Eu coloquei um piggyback, coloquei um downpipe, né? E aí depois uma suspensão. Então tudo isso são etapas que a pessoa vai fazendo e à medida que você vai vindo no track day e você quiser dar uma incrementada no seu carro, entra no site da Tuning Parts, porque eles têm um monte de opções lá, de freio, suspensão, escapamento, intake, filtro de ar e em breve chip de potência também. Não é, Pietra? Não, é lá. Ele está tentando roubar meu lugar de apresentador na Tuning Parts, fazendo um merchan aqui, então. Vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo para vocês lá dar uma conferida, ver o que você quer fazer um upgrade no carro. Também vai ter vídeo falando sobre os chips que o Rafael vende. Então, fica ligado que logo vai ter vídeo mostrando como que funciona, para que que serve, se funciona mesmo, né? Porque tem gente que acha que não funciona, que é só balela, mas funciona sim. Porque, né, fofos andar na pista e vimos que funciona. E agora eu estou aqui com a Cláudia, que ela é... namorada, mulher? Namorada. Namorada? Opa! Quase queria um clima aqui. Que é a namorada do Rafael, que ela também gosta muito de participar. Ela, enquanto a gente conversou um pouco em off, que ela gosta de participar, gosta de andar junto no carro. Como é que é para você estar aqui participando do track day junto com ele? Ah, é muito gostoso, é divertido. Eu gosto de ir com os carros, gosto de andar junto, tem um pouquinho de adrenalina. E você não começou a gostar por causa dele, ou foi por causa dele? Eu sempre gostei de carro, mas eu comecei a aprender e gostar mais por causa dele, sim. Ele foi me ensinando, uns pouquinhos. Vim junto nos track days para conhecer, eu vim no primeiro, gostei. Agora eu sempre peço para vir junto. E gosta de estar ali na carona? Ah, sim. É a melhor parte. E se você quiser dirigir na pista, ele deixa? Ele deixa, mas eu tenho medo. Tenho medo de bater o carro dele, na verdade. É complicado bater um carro que não é seu. É, quem sabe se fosse meu carro, né? Daí eu arriscaria. Fazer competição de casal, quem faz o menor tempo na pista? Ou seria interessante? Muito bem. Então agora eu estou aqui com as mulheres, dos caras que vão lá correr na pista. Essa é a Esther, a Elis, a Thelma e a Cláudia que apareceu no take anterior. Vamos começar pela Elis, que a gente estava conversando, ela falou que ela queria participar, ela queria pilotar. O que aconteceu? Eu sou esposa de um campeão brasileiro de marcas, Gunnar Vollmer. Porém, hoje viemos para participar do track day. Acreditei que iria me inscrever também como pilota, apenas como carona hoje. Próxima vez estarei como pilota. Acho bem interessante que as mulheres participem, sim. Não só pilotar carros, isso já é nosso dia a dia. Aquela história de somente meninos brincar com carrinhos. Lá, quando criança, já era. Meninas também brincam com carrinhos. Viu só? Esther, você é a mulher de quem? Eu sou Esther, esposa do Ulisses, que é conhecida como mineiro. Na nossa cidade, que é Blumenau, a gente tem uma empresa que chama Torque Motor Sport, que faz preparação de carros para corrida, arrancadas, track day. Inclusive, é o que é o preparador do Rafael. Que é o preparador do Rafael hoje. E a gente está sempre aí, junto, acompanhando, porque é um universo bem interessante. E a Thelma? Thelma, você é esposa de quem? Eu sou a namorada do Agenor, que é o pai do Rafael. Hoje eu estou aqui porque é uma coisa que me emociona bastante. Eu gosto de máquina, gosto de ronco, gosto de carros. Não é nada mais, nada menos que eu estou há 20 anos trabalhando com carro. Hoje eu trabalho numa marca premium em Blumenau também. Aí, já viu só? Estou rodeada de mulheres que entendem do que elas estão falando. E a Cláudia, que ela já se apresentou no take anterior. Essas são as mulheres que elas não estão aqui por ciúmes, tá? Elas saíram lá de Blumenau, elas não viriam até aqui simplesmente por ciúmes. Elas estão aqui porque elas gostam, elas gostam de ver, elas gostam de participar, queriam estar pilotando. Os ciúmes seriam das máquinas? Olha. É isso? Vai correr com o meu carro? Não vai correr com o meu carro? Pode ser? Eu acredito sim. Pode ser, então. Então, os ciúmes é do carro, não é do marido, não. Já peguei o meu coletinho de imprensa aqui para estar no meio da pista para vocês. Aqui é a... Essa daqui é a curva do Pinheirinho, que o próprio nome já diz, né? Tem um Pinheirinho. E é uma curva muito fechada. Acho que é a curva mais fechada que tem aqui no autódromo. Então, eu vou filmar um pouquinho para vocês dos carros passando aqui. Então, eu vou filmar um pouquinho para vocês. 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 Chamada para andar na pista junto com o Rafael, que apareceu no vídeo, que ele tem um golfe. Mas eu travei, eu comecei a chorar, porque faltou ar. Porque eu tenho um pequeno trauma daqui no autódromo. Uma vez a gente estava andando e a gente quase capotou e isso me... Sei lá, deu um tilt aqui, não foi, faltou ar, chorei, não fui. Então, o take que vocês estão vendo. Então, o take que vocês estão vendo não é meu, porque eu não andei na pista porque eu me caguei de medo. Quem andou na pista foi o Alan, meu namorado. Então, é isso. E aí, curtiram o vídeo de hoje? E quer ver mais vídeos assim? Então, comenta aqui para mim. E se você tiver alguma dúvida sobre o evento, sobre alguma coisa, é só deixar aqui que eu vou responder vocês. Então, já sabe. Deixa o like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho